Olá, estamos chegando com o quadro Boas Notícias e os fatos positivos da região do Brasil e do mundo que viralizaram na internet. Confira agora os destaques de hoje. Policial do Batalhão de Caratinga se destaca em competição da PM. Pai tatua prótese para homenagear filha que teve a perna amputada. Mulher rifa carro para tratar câncer e ganhador devolve veículo. Ford transforma bilhões de garrafas pet em estofados automotivos. Destaque. Um policial do Batalhão de Caratinga foi destaque durante a sexta edição da corrida da PMMG que aconteceu em Belo Horizonte. Cabo João Paulo, do GPMOR, Grupo Especializado em Prevenção Motorizada Ostensiva Rápida, ficou encarregado de representar o 62º Batalhão de Polícia Militar na prova de 5 quilômetros. Ao término do evento, o policial ficou classificado em décimo lugar geral e segundo lugar na categoria militar. A posição na competição demonstrou o árduo trabalho desenvolvido na unidade militar de Caratinga junto aos policiais militares. Parabéns ao Cabo João Paulo e a toda corporação. Homenagem. Um comerciante chamado Túlio Catellani, de 34 anos, tatuou uma prótese em sua perna para homenagear a filha e ficar mais parecido com ela. Valentina, de 5 anos, teve uma hemimelia fibular após o nascimento e precisou amputar a parte inferior da perna. O caso aconteceu em Cordeiro, no Rio de Janeiro. De acordo com o portal Razões para Acreditar, Túlio quis ficar parecido com a filha, como afirma. Somos todos iguais e esta é a mensagem que quero passar para minha filha. Agora estou contando uma nova história em parceria com minha menina, por meio da minha própria pele, relatou. Valentina conta que adorou a homenagem. Eu adorei o desenho na perna do meu pai. Ele só fez uma tatuagem porque eu tenho uma prótese. Conta. Segundo a assessoria do Hospital Estadual da Criança, Valentina passou a usar a prótese quando tinha 1 ano e 8 meses. Túlio conta que a filha teve uma adaptação natural com a prótese e agora, com o incentivo do pai, se sente mais segura para caminhar por aí sem medo de preconceitos. Mais uma atitude de amor paterno que merece nosso respeito e nossos aplausos. Solidariedade. A atitude de um homem que ganhou um carro em uma rifa promovida por uma mulher com câncer repercutiu nas redes sociais na última semana e emocionou muita gente. Margareth Mormul, moradora de Londrina, no norte do Paraná, descobriu um câncer no cérebro há cerca de dois meses e decidiu rifar seu próprio veículo, um Voyage 1.0 ano 2009, para arrecadar recursos para pagar a cirurgia necessária para a remoção dos tumores. Desesperada com o avanço da doença, que começou a atrapalhar a sua visão, ela decidiu então vender as rifas a R$ 20. As rifas foram anunciadas com a ajuda de programas de TV e nas redes sociais. No sábado, dia 3 de agosto, foi anunciado o ganhador do prêmio, o serralheiro Célio Pereira de Carvalho, que ao receber a notícia teve uma atitude que emocionou Margareth. Ele devolveu o prêmio à mulher. A decisão foi anunciada no momento em que Margareth gravava um vídeo entregando o prêmio para o serralheiro. A atitude do homem emocionou a todos que acompanharam o drama vivido pela mulher, já que o carro era o único bem que ela tinha. Realmente uma atitude louvável. Sustentabilidade. A Ford encontrou uma maneira criativa de reciclar milhões de garrafas de plástico que poluem o planeta e reaproveitar na produção de veículos automotivos. Cada carro do seu modelo SUV EcoSport está equipado com estofados feitos com 470 garrafas de plástico recicladas. Desde que a Ford lançou este modelo em todo o mundo em 2012, 650 milhões de garrafas foram transformadas, pesando 8.262 toneladas. Não é novidade para a Ford reciclar garrafas para esse fim. Começaram há 20 anos no modelo Mondeo e agora a empresa recicla 1,2 milhões de garrafas em todo o mundo todos os anos. O procedimento consiste em esmagar as garrafas plásticas em pequenos flocos e depois aquecê-las a 260 graus de Celsius. Após a fusão das peças, formam-se as fibras da largura de um único fio de cabelo humano. Essas fibras são enroladas e depois viram tecidos em estofados e tapetes. E essas foram as boas de hoje. Que a sua semana seja repleta de boas notícias. A gente se vê. Até lá!